Oiê, eu sou a Dedê, eu sou a Dessa Consultora da Tapoe, aqui de Manaus, Amazonas, queridinha, eu sou Lida, eu sou Lida, eu sou Lida, abrindo caixa da semana 32, check. Gente, essa abertura de caixa tem mais prêmios do que pedido, né? Porque dois produtos que eu pedi já, tipo, já era um valor altíssimo. E praticamente só fiz o pedido pra resgatar os produtos estreladinho, hein, querida? Mas eu quero mostrar pra vocês isso aqui, que eu estou, como é, chocada, passada com isso aqui. Gente, nosso pote térmico tá pelo... Galera, confesso pra vocês que eu me surpreendi, porque eu pensava que ele era pequenininho, e ele é grande, ele é lindo. Tirei até uma foto aqui no meu jardim, que eu vou postar aqui pra vocês verem. Eu tô muito... Não sei qual foi que eu abri, galera. Eu estou muito apaixonada, gente, sério, que lindo! Lindo da galá... Peraí, mana, que eu não sei qual foi que eu abri. Ô, mulher, tu não é loura, mana. Em nome de Jesus, peraí, mana, que eu não sei qual foi que eu abri. Mas, enfim, vou abrir qualquer um. Mano, eu estou muito apaixonada, sério. Meu Deus do céu. É muito lindo, gente. Olha isso, galera! Galera! Mano, eu tô apaixonada. Gente, se isso fosse rosa, eu acho que eu ia ficar enlouquecida da minha vida, porque eu já tô querendo ficar com ele, por ele ser verde. Imagina se ele fosse rosa. Olha isso, manas. Olha que perfeição esse produto Tapewet de térmico, mana. De térmico é ótimo. Térmico, né? Pote térmico, Tapewet. Olha que chiqueza, que lindeza, que elegância, meninas. É muito lindo, tá, mana? Dá licença que eu tenho um. Quero ficar pra mim, em nome de Jesus. Olha isso como é chique, tá, meu amor? Vale cada centavo. Deixa eu logo te falar. Olha só. Ele tem essa aberturinha aqui, ô. Que guarda o quê? A colher. Que é muito chique, né, mana? A colher, assim, ó. Ela vem desse jeito e você vai desenroscar ela todinha e vai montar ela e ela vai virar uma colher. Mana, é muita chiqueza pra minha cabeça, tá, mana? Deixa eu te falar. Olha isso, olha isso, galera! É de inox e puro, gente. Eu tô fritando de calor. E aí, ó, ela tem essa aberturinha aqui também, ó. Aberturinha, tá? Aí tu fecha essa aberturinha, fecha aqui e desenrosca aqui pra tu colocar o teu líquido aqui dentro, ó. Térmico! Ou tu usa só pra usar gelado ou tu usa só pra usar quente, tá? Provavelmente a maioria do povo vai querer usar pra gelado, ou pra quente, ou pra gelado. Aqui, pra quem é do norte, vai usar pra gelado e pra quem é do frio, vai usar pro frio. Vai colocar a coisinha quentinha, né? Uma sopa aqui, por exemplo, uma água, um suco. Gente, é muito perfeito, sério. Eu tô muito apaixonada e eu tô doido pra ficar pra mim, sério mesmo. Se eu não vender, mana, eu vou ficar com pra mim. Vou vender um e outro eu vou ficar pra mim, porque eu tô muito apaixonada. Levar uma água, um suco aqui pra estrada. Gelo também, galera. Conserva o gelo aí, sei lá, acho que o dia todo, porque ele é térmico, né? Olha que lindo. Ai, mana, para, eu tô muito metida, eu tô muito chata, muito nojenta. Muito lindo, amigas, muito lindo, mana. Ai, agora eu vou desmontar minha colher de milhões, né? Olha só. Mana, é muita chiqueza, tá, mana? Deixa eu te dizer. Olha isso, gente. Olha isso. Top da Galá, que eu vou mostrar minha unha de milhões. Aí tu encaixa ela aqui, ó. E vai-te embora, mana, pra tua estrada. Olha só. Encaixou, você clicou, fechou e tchau, Manaus. Olha isso, meninas. Parece uma bolsinha. Cara de rica, né? Eu amei, gente, sério. Então eu tenho dois prontos de entrega, tá? Se você tiver interesse em comprar, minha filha, fala comigo, bebê, porque eu vou ficar com pra mim. No nome de Jesus. E agora vamos para mais produtinho. Peguei produtinho da Oferta da Hora. E foi esse packzinho aqui de Basic Line. Nessa cor lindíssima. Eu já falei pra vocês e vou falar novamente. Eu amo peça que a tampa vem da mesma cor, desde que não seja branca, amiga. Porque eu detesto branco. Tô de branco? Tá contraditória? É, tô contraditória, mas eu não gosto, tá, amiga? Então eu amo pecinha quando ela vem da mesma cor, tá? Da mesma tampa, a cor, tá? E esse prontinho aqui tá lindo, né? Esse kitzinho aqui, perfeito. Tem a pronta entrega pra você guardar suas frutinhas, seus legumes. Elas são perfeitas pra isso. São nossas Basic Line Tapeué, tá? Próximo. Inclusive, vocês tão vendo aqui, cheio de prêmios atrás de mim. É minha pescaria premiada. Todo mundo ganha. Eu tenho 16 peixes disponíveis, tá? E todos têm prêmios. São 20 ganhadores, 20 prêmios. Olha que legal. Então vem fazer parte da minha pescaria Tapeué premiada, tá? Amores, me chama no WhatsApp. Gente, tô fritando, tá muito calor. Pedi na oferta da hora o nosso porta-sanduíche da Mini, tá? Lindíssimo. Vou ter pronta entrega a porta-sanduíche. Tudo aqui é meu, gente. Tudo que eu pedi aqui é pra mim. Veio também... Na verdade, eu pedi duas. A bolsa de silicone, pedi duas. Só que a outra eu já coloquei na caixa da minha cliente, Carmen. Um beijo, Carmen. E essa aqui eu vou ter pronta entrega. Nossa bolsa de silicone é perfeita pra gente fazer coisinhas no micro-ondas, tá? Pipoca, brócolis, legumes, né? No micro-ondas. Aí eu nem abri, tá, gente? Lindíssima. Eu pedi duas. Uma eu vendi e a outra é pronta entrega, tá? A nossa bolsa de silicone. Pedi pronta entrega o nosso estojo da Cinderela, que eu amo. A minha filha ficou com pra ela e eu pedi mais dois pra ter pronta entrega. Pedi duas tampas. Duas tampas, tá? Pra garrafa de um litro e dois litros. Veio nessa mesma comarsala. Que é pra me dar pra minha cliente. Missy. O mesmo Missy. Pedi também, que tava na oferta da hora, esse kitzinho aqui lindíssimo. Que é os nossos refrilines, amiga. Qual é o nome agora que eu não lembro? É refriline, né, gente? Que vai pro congelador, meninas. Perfeita. Aquelas que vão para o congelador, tá? É aquelas de floco de neve, tá vendo? Olha só os floquinhos de neve. Essa peça aqui eu amo pra guardar filer de frango. Bife também, sabe? Porque aqui, ó. Tu guardando aqui, já dá pro almoço e pro jantar a quantidade. Porque ela é de um litro, tá? Ela é de um litro. Sim, é um litro. Então é perfeita ali pra tu fazer uma porção de frango, uma porção de carne, tá? Então tem o pronta entrega. Se você tiver interesse, me chama, tá? Que cada uma é R$49,90, tá bom? R$100,00 as duas. Perfeita, como eu disse, pra guardar filé de frango ou até mesmo bife. Olha, mulher. Você lá vai descarregar bem na hora do meu vídeo, paixada. E agora, deixa eu mostrar pra vocês o que eu pedi também. E estava na oferta da hora. Que é a nossa marmitinha de divisória tapeué, tá? R$65,00. Tenho duas disponível. Tô vendendo por R$65,00 cada uma. Eu sei que os clientes amam quando vem marmita com divisória, né, gente? Então peça sua que eu tenho duas disponível, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês meu prêmio de Estrela Dille. Mano, põe pra cá isso aqui. Em nome de Jesus pra não cair. Olha aí, ó. Bem bonitão. Ó, querida. Nosso prêmio do Estrela Dille, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos começar pelas nossas lindinhas aqui, ó. Que eu tô apaixonada nelas. Aí veio uma tigela oval. O que uma cliente quer comprar. Já mandei até a mensagem perguntando se ela ainda vai querer. Outra actualité, ó. Inclusive eu tenho aqui outra. Deixa eu dar pra mostrar. Ó, tem outra aqui, ó. Tá vendo? Então eu botei duas actualité. Ambas vão para o micro-ondas, tá? E veio também uma actualité de 10 litros. Meninas, olha que coisa mais linda, gente. Que coisa linda, gente. Isso aqui, ó. Pra organizar tua cozinha. E aí veio mais uma actualité de 10 litros. De brinde pra mim. Por conta do valor que eu pedi, né? Meu pedido deu 700 e pouco. Aí eu ganhei duas, ó. Duas actualité. Então uma, gente. Olha a tampa dela, gente. É cheia de florzinha, flor, sabe? Olha que lindo. Apaixonada. Muito, muito lindo esse kit. Do Estrela Dille que eu conquistei. Fazendo uma venda no vitrine. 8 de 3.076 reais, tá? Lindo da galáxia, né? Se você quiser comprar, montar consórcio comigo. O meu consórcio agora, meninas, mudou. Como é que eu faço agora? A pessoa, ela já pode ir escolhendo o produto dela. E eu vou guardando, tá? Ela só vai resgatar o produto. Os 600 reais em produto ou 500 reais em produto. Quando ela pagar todas as parcelas, entendeu? Então é assim pra incentivar mais ainda a pessoa a pagar. Nem todo mundo é assim, né, gente? Mas tem gente que é, mano. Tem que ter um motivo pra pagar pra... Ser fiel ali no seu... Eita, no seu compromisso, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês que aqui eu tenho mais outro kitzinho, ó. Olha só. Então assim, ó. Apaixonada. Então tem muita coisinha que você pode vir montar aqui o seu consórcio comigo, tá? Só falar comigo, pagar as parcelinhas. Quando o kit tá tudo, eu faço a pesagem da caixa. Vejo quanto dá o frete. Dou um brinde maravilhoso pra confessar o seu frete. E é isso. Vem participar da minha pescaria premiada. Olha só, muitos prêmios top, gente. Olha só. Muitos prêmios tops mesmo. Então vem em nome de Jesus. Um beijo. Obrigada de nada. Tchau. Compartilha os vídeos. Eu fiquei devendo vídeo da semana 31 pra vocês, mas eu não postei porque eram pouquíssimas peças aí e eu não quis postar, não. Até entreguei tudo pros meus clientes. Um beijo. Obrigada de nada. Tchau, queridinha. Tchau.